Música Combater o roubo de cargas no estado de São Paulo tem sido um dos principais desafios enfrentados pelo modelo logístico do e-commerce no Brasil. Esse foi um dos temas debatidos entre os convidados em evento organizado pelo Conselho de Interação e Comércio Eletrônico. Eu vejo duas formas de combate ao roubo no e-commerce. Um é o aumento do policiamento ostensivo e preventivo nos pontos de maior incidência. Ou seja, através da análise estatística você identifica os pontos da região metropolitana de São Paulo e capital também, incluído, os pontos críticos e você faz trabalhos pontuais nesses pontos. A estatística mostra que a criminalidade migra, então aonde ele aparece você faria isso. E a segunda medida são as empresas. As empresas trabalham na prevenção, tem que investir em todos os meios de gerenciamento de risco para evitarem ser roubadas. Os produtos que nós transportamos são produtos que têm um alto valor agregado, ele é um produto que a criminalidade tem muito interesse. E os investimentos de segurança são altíssimos e todos os dias a gente tem que estar vendo como está sendo feita a movimentação da criminalidade em relação à abordagem nos nossos carros de transferências, nos nossos veículos de transferências menores. Eu acho que hoje o nosso grande desafio está com relação à segurança. Por toda a complexidade hoje que a gente tem de atuar nos grandes centros, onde estão os grandes volumes e também as grandes restrições de acesso, enfim, e de prazos de entrega super encurtados, a gente tem um desafio hoje de segurança e de comprimento de prazos por falta de segurança muito grande. Legenda Adriana Zanotto